São pequenas lembranças Que a saudade fez tão grande Parecem não ter sentido Mas como são importantes Com você tomar café Fumar no mesmo cigarro Nossos passeios a pé E os beijos dentro do carro Me lembro das nossas brigas Que tivemos sem querer Por causa de uma amiga Que tentou trair você Me lembro como foi bom O ciúme que sentiu Pela mancha de batom Que na roupa você viu As pequenas lembranças Que guardo de você Dizem tudo que fomos Muitas vezes sem querer As pequenas lembranças Não dá pra esquecer Parecem não ter sentido Mas ajudam a viver Me lembro das nossas brigas Que tivemos sem querer Por causa de uma amiga Que tentou trair você Me lembrança Me lembro como foi bom Dizem tudo que fomos Dizem tudo que fomos As pequenas lembranças As pequenas lembranças Ajudam a viver O meu é que a América O meu é que a América A gente A gente Legenda Adriana Zanotto